Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! Sobe, sobe, sobe! Não, não, não! Passa a guarda! Passa a guarda! Postura, faz postura! Agora estoura! ... ... ... ... ... Abriu, abriu, abriu. Abriu, abriu. Vitor, estabiliza. Estabiliza, Vitor. Fecha os joelhos. Estabiliza. Entrou. Escriva as pernas dele primeiro. Segura o braço e fica de lado. Reto não adianta. Fecha esse gancho aí. Vai, velho. Isso! Isso! Sobe, 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 sobe! Isso! Amassa ele. Rafa, vai para as costas, Rafa. Vai para as costas, Rafa. Vai para as costas, Rafa. Você tem que amassar ele. Está saindo para trás. Rafa, vai para as costas. Põe os grampos, Rafa. Põe os ganchos, Rafa. Tem que grampear para ganhar os pontos, velho. Tem que grampear para ganhar os pontos, velho. Tem que grampear para ganhar os pontos. Depois de você grampear... Tira, tira, tira. Estabiliza. Estabiliza, isso. Estabiliza. Ele está ganhando. Vitor, dá uma barrigada e joga para o lado, Vitor. Ele está cansado, Vitor. Quando dá uma barrigada e joga para o lado. Tem que dar uma, velho. Dá um, dois, três. Continua dando barrigada, Vitor. Está saindo para caramba, velho. Parou! Está saindo de novo, Rafa? Pega o ticho. Vai com calma. Vai com calma. Você está ganhando. Vai com calma. Tá? Pô, meu irmão. Daqui a três anos, seu filho vai estar dando cada cacete, velho. Você está pegado. Esplode, Vitor. Explode, Vitor. Explode, Vitor. Tem que inverter, Vitor. Tem que inverter, Vitor. Boa, Vitor. Boa, Vitor. Boa, Vitor. Isso. Cuidado do estrangulamento aí, Vitor. Tem que afastar dele, Vitor. Amassa, amassa. Está aberto, Vitor. Passa. Ele fechou de novo. Vai torcendo. Torce, torce, torce. Vai girando, vai girando. Vai girando. Faltou um minuto. Vitor. Segura, Rafa. Segura. Coloca as pinças. Isso. Vai, Vitor. Você tem que sair daí, cara. Sai, Vitor. Tem que tirar a cabeça aí de trás. Sai, Vitor. Vai para as costas. Tem que tirar a cabeça. Cuidado do pescoço aí, Vitor. Agora, Vitor. Agora. Véi, falta trinta segundos. Segura, velho. Vai com calma. Isso, vai, vai, vai. Estoura, velho. Passa, passa. Segura, Rafa. Vai, Rafa. Segura, Rafa. Não deixa, não deixa. Não deixa, não deixa. Aí, aí. Não deixa, não deixa. Tem mais dois pontos para ele, Vitor. Falta dez segundos, Vitor. Tem que finalizar, velho. Tem que finalizar. Vai no braço. Vai ligar. Segura, Rafa. Segura, Rafa. Segura. Vai, explode, velho. Explode. Tem que explodir. E aí. Aê! Boa! A rolha. Tem gente com a rolha. Mas esses dois é forte, viu? Vocês dois são cruéis, hein? A dança, hein? A dança. A dança, hein? A dança. Olha lá. A dança, é pronto, esse aí. Gira, 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 gira. Pai, entre os dois pontos para você. Pai, entre os dois pontos para você, pai. Entre os dois pontos, pai. Dormina o braço, domina o braço. Usa a outra mão para brigar, a gente brigar com a outra mão de baixo da frente. O alain, a terceira, a luz do alain, hein? Mesmo perdendo, você vai dançar, hein? Ô, Fábio, se bate aí, mano. Se bate aí, velho. Se mexe aí, mano. Se mexe aí, mano. Moicano, se mexe aí, mano. Você tem que girar para o outro lado, Moicano. Domina, domina o braço direito do alain. Braço direito dele, tem que dominar e tirar para o outro lado. Pai, dois minutos. Não tem uma alain, tá forte, cara. Isso, gira para o outro lado. Tira a perna do alain. Continua travado, continua travado. Domina o braço dele direito, gira para o outro lado. Fábio, tenta supinar e chamar para a guarda de volta, então, mano. Aí, ó, puxa, puxa, puxa. Levanta, tem que levantar. Levanta, Fábio, levanta, Fábio. Fica de lado, fica de lado. Barriga para baixo, levanta. Levanta, barriga para baixo, põe para baixo. Põe para... Levanta, velho, tem que levantar, pô. Nossa, que... Vai lá colocar a kimono, rapaz. Não, eu vou. O tamanho do cara, o meu tamanho do carminho, mano. Sou bobo, né, Júlio? Bota dois minutos, hein, galera. Uia, uia, quase. Uia, quase. Quase. Com quem que você aprendeu isso, você danado? Ah, você tá ganhando. Fica muito bem. Vai. Faz a pegada do braço e entra. Na perna dele aí. Ó, mas faz seu jogo. Ó, a esquerda... Moicano, tem mão de vaca. E aí, você vai na perna dele. Ó, a perna tá grampeada. Capota ele pro outro lado. Obrigado. Obrigado.